Esta questão da carta que recebeu, qual é o diogo da carta? Bom, a carta diz várias coisas. Uma delas dizem que estão preocupados com a minha integridade física e moral, e foi por isso que a mim me alocaram um ajudante de campo, ADC. A primeira questão que eu vejo é que, no princípio de todo este processo, não houve uma indução. A indução é aquilo que se faz, por exemplo, eu vinha de uma vida, se vê, digamos, sem ajudante de campo. Nunca tive na minha vida um ajudante de campo, sempre vivi sem ajudante de campo. Então, eu acho que a partir do dia em que me alocado um ajudante de campo, deveria ter vindo alguém da Polícia da Rua de Moçambique a explicar-me o que é isto de ajudante de campo. Quando é que eu uso ajudante de campo? Por que é que tenho ajudante de campo? Uma série de questões para que eu possa entender que é para eu não violar e eu também não violar. Mas, portanto, não houve essa indução. E achei estranho, porque a primeira carta que eu recebo é esta carta, recebo, sub-repeciamento, e por baixo fica uma ameaça de que, bom, se acontecer alguma coisa consigo, primeiro dizendo que, bom, o senhor, temos acompanhado com preocupação de que tem saído de casa, tem saído da cidade, tem saído da província, sem um aviso prévio ao ajudante do campo. Eu não sabia que eu tinha que dar um aviso prévio a ele. Eu pensei que eu bastava dizer a ele, vamos ao seu cito X e vamos. Agora, isso de aviso prévio, para mim, a primeira pergunta é, aviso prévio significa quanto tempo? Um minuto? Uma hora? Um dia? Ou um mês antes? Eu tenho que dizer a ele onde é que eu vou? Não sei, ninguém me explicou isso. A segunda questão que eles colocam é de que, eu não posso sair da minha casa, muito menos, não posso sair, mesmo qualquer deslocação fora da minha casa, eu tenho que informar com antecedência ao meu ajudante de campo. O que acontece é que eu trabalho muito mais do que oito horas. Eu começo a trabalhar às quatro da manhã, acordo, tenho que ir visitar os bairros, ver as estradas, etc. Volto para casa, às seis, sete, tomo banho, tomo pequeno almoço e depois saio para o serviço. E muitas vezes, por causa do expediente, durante o dia, estou a receber pessoas, etc. Porque há muita gente que marca audiência, etc. E muitas vezes, eu só consigo concentrar-me para fazer os despachos depois da hora normal do expediente. Quando todo mundo já saiu, está mais calmo, eu fico a trabalhar. Mas acontece que, por exemplo, o ajudante de campo que eu tenho, ele está a estudar, ele estuda à noite. Então, muitas vezes, quando são 15 horas, ele vem me pedir, olha, eu tenho que ir para as aulas. Então, a pergunta que eu faço é, quando ele tem que ir para as aulas, o que é que eu faço? Eu tenho que sair do escritório, deixar de trabalhar, para ir para casa, porque, aqui, a carta que me mandaram, dizem que, eu não posso circular, seu ajudante de campo? Essa é uma pergunta. o que eu esperava era que o pai tivesse vindo ter comigo, que é para conversarmos, e não enviar uma carta naqueles montes, que eu considero, de facto, uma ameaça. E eles dizem mais, se acontecer alguma coisa, nós não nos responsabilizamos. Quer dizer, é tipo, Posse e Pilates, ao lavar-se a mão, perante a morte de Cristo, e isso, daí eu posso tirar várias relações. Um, posso assumir de que, é um conselho, conselho do amigo, ok, é uma hipótese, mas também, há uma outra hipótese, pode ser uma ameaça, mas também, pode haver uma terceira hipótese, pode ser que, eles estão a planear alguma coisa, como eles falharam, naquela tentativa, do dia 21 de novembro, em que acabou morrendo, com o Max Love, pode haver, um outro plano, no sentido de eliminar, Manoel de Araújo. E, como aconteceu, na beira, por exemplo, houve disparo de tiro, contra a pessoa, do engenho, de Simango, no comício. Aqui também, houve uma tentativa. nós ficamos sem perceber, de facto, qual é, a mensagem, que o pai, quer transmitir. Também vou dizer mais, nesta última sexta-feira, apareceu o meu ajudante do campo, a dizer, não se estava a se sentir bem, trouxe uma outra pessoa, dizendo que, seria o meu substituto. E eu reconhecei, ele disse que não. O seu colega, tem que trazer uma carta do pai, a dizer, que ele, é que é o teu substituto. E por quanto tempo? Porque, pode ser uma pessoa, que não pertence ao pai, ele traz, e diz que é o meu substituto. E se acontecer alguma coisa, quem é que vai, assumir as consequências? Aquele senhor, pode desaparecer. Ele, pode dizer que, ele estava de folga, e foi chamado, pelo colega. Portanto, se é para substituição, tem que vir uma carta, e dizer que, bom, x fulano, está doendo. O outro, vem, substituto. Eu acho, isso são suposições, porque ninguém me explicou, como funciona isso. Por último, por exemplo, no sábado, não apareceu, nenhum ajudante de campo, na minha casa, nem no serviço, e eu tinha que trabalhar, eu não podia ficar em casa, eu vim trabalhar. No domingo, a mesma coisa, não apareceu, e hoje, segunda-feira, não apareceu. Portanto, eu fico sem perceber, se aquilo que está naquela carta, corresponde, à realidade, ou não. Porque, se eles dizem que, eu não posso sair, da minha casa, como é que não mandam ninguém? Quer dizer, estou sob prisão domiciliar, então. Porque, se eu cumprir com aquilo que está na carta, eu não deveria ter saído de casa no sábado, não deveria ter saído de casa no domingo, e não deveria ter saído de casa hoje. Portanto, deixo de trabalhar, fico prisioneiro, na minha própria casa, à espera, de um ajudante de campo. Portanto, eu penso que, é uma situação, que tem que ser esclarecida, porque é de direito. E vamos usar, os mecanismos. Eu reconheço, que a empresa, não é o meio mais, adequado para resolver, esse tipo de questão, mas também, eu acho que, a opinião pública, nacional e internacional, deve saber, o que é que está acontecendo. E nós fizemos, aquilo que estava ao nosso alcance.